Toffoli, primeira matéria do dia, primeira pauta, Toffoli autoriza a abertura de inquérito contra Moro por suposta fraude, em delação. Decisão do ministro do Supremo tem como base denúncia de depoimentos de empresário paranaense Tony Garcia. Caramba, parece o nome do vilão lá do... Caramba, qual que é o filme? Não é só nome, não. É só nome. É. Essa decisão foi de 19 de dezembro do ano passado. A Revista Oeste confirmou. A Procuradoria-Geral da República é a autora do pedido contra o parlamentar. E esses depoimentos do Tony Garcia sustentam esta denúncia. Ele diz que o empresário paranaense afirma que cometeu crimes a pedido do então juiz federal, que o teria orientado a gravar autoridades com foro privilegiado. A acusação veio após Eduardo Apio, desafeto da Lája Vajato, que assumiu o processo da operação, retirar o sigilo que existia nos autos da ação que envolve Garcia. O homem alega que desconhecia os termos da própria colaboração. Meus amigos, eu estava refletindo, logo antes da gente entrar, Satie, o Moro não era aquele cara dos tweets que falavam, que confiava no TSE, que confiava no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, consegue explicar para a gente o que está acontecendo? É, vai, vai. É inexplicável e fácil de explicar ao mesmo tempo. Inexplicável porque só no Brasil a gente tem essa política de condenar ou de culpar aqueles que prenderam os verdadeiros bandidos. Veja, a Lávajato tem diversas questões que são questionáveis do ponto de vista da ação, o lavajatismo como um todo, principalmente a inserção da participação da imprensa para gerar uma comoção social antes mesmo daquele que estava sendo investigado sofreram algum tipo de condenação. Então já havia uma pressão popular contra aquela determinada pessoa. Isso era um modo dos operantes da Lávajato, que no meu ponto de vista é extremamente condenável. Mas isso não significa que a operação não seja uma operação louvável, muito pelo contrário. Pela primeira vez na história desse país, nós vimos políticos, os famosos crimes de colarinho branco sendo culpados e pagando. Inclusive as empresas, Odebrecht, OAS, devolveram recursos que foram roubados, desviados aos cofres públicos. Uma estimativa de mais de 2 bilhões de reais foram devolvidos. Isso já era o suficiente para provar que, de fato, houve corrupção. E aí os operadores acabaram também sendo punidos, entre eles doleiros, articuladores, lobistas, e uma série de políticos que acabaram sendo presos. Agora o caso virou. O Sérgio Moro se transformou no herói, salvador da pátria, herói nacional, deixou subir a cabeça. No período do governo Bolsonaro saiu atirando. Ele tinha muita habilidade no judiciário, até porque era juiz federal, mas ele achou que tivesse a mesma habilidade na área política, na vida pública. E, meu filho, na vida pública, na área política, ele tem que comer muito arroz com feijão, que é uma seara que ele não domina nem um pouquinho. Deixou de ser amado pela esquerda em razão de ter prendido os bandidos corruptos do espectro esquerdista. E deixou de ser amado e benquisto pela direita em razão da traição ao presidente Bolsonaro. Ficou num limbo, num momento onde ele não sabia se agradava nem um nem outro. Num ato de desespero, concordou até com o TSE e com as instituições jurídicas do nosso país. Ora, ora, ora. Essa mesma instituição jurídica que está o perseguindo por razão da Lava Jato, do Lava Jatismo e do Modus Operandi em que faziam as delações premiadas. Infelizmente, isso é suco de Brasil, Marco Antônio. O Sérgio Moro não é um bandido. Por mais que eu tenha diversas discordâncias com ele, ele não é um bandido, ele não é um criminoso. Mas, infelizmente, num país como o Brasil, um bandido vai prender uma pessoa honesta e ainda os cofres públicos. O Brasil vai ter que pagar as empresas que devolveram os recursos roubados no período da Lava Jato. É triste, mas esse é Brasil, Marco Antônio. E, Adrílis, com relação a essa questão do Sérgio Moro, cara, ele, para mim, é aquele retrato máximo da pseudo-terceira via que nunca existiu e que está disposta, em alguns momentos históricos, e eles podem se repetir, a entregar a cabeça e a perseguir, ajudar na perseguição de qualquer pessoa da direita que eles achem que seja a oportunidade para decapitar. Então, você lembra que o discurso do Moro e o discurso do MBL, o discurso de Nando Mouras e etc., sempre foi aquele discurso de ataque total, idêntico ao do PSOL. E agora, quer dizer, ele vai ser devorado por essa... É um erro de cálculo ou é uma inocência burra dele, Adrílis? É um erro de vaidade, é um erro de ego. Sérgio Moro realmente foi, inadvertidamente, um herói brasileiro, porque prendeu corruptos de colarinho branco. E um desses corruptos era esse empresário, Tony Garcia, que é um cara que vem de falcatruas, desde a época, sabe por quê? Do PC Farias. É um cara que está sendo acusado, Sérgio Moro agora, de ter colocado esse cara a serviço da justiça para interceptar outros corruptos gravando. Isso é uma coisa completamente comum, por exemplo, nos Estados Unidos. O cara é criminoso e o cara vai comprovar ou não a corrupção de outras pessoas, de outros bandidos, de outros criminosos gravando conversas. Deveria ser uma coisa aqui lícita também no Brasil, não sei como é que, inclusive, é a legislação precisamente nisso. Mas no Brasil você tem uma premissa que é completamente maluca que foi colocada agora pelo STF. Você tem, como bem disse o nosso querido amigo, pessoas devolvendo dinheiro roubado, ladrões devolvendo dinheiro roubado por erário público, tirado dinheiro do bolso, do contribuinte brasileiro, sendo colocadas nas ruas, a Operação Lava Jato sendo demonizada, porque conseguiu provar, conseguiu prender corruptos de colarinho branco que devolveram dinheiro ao erário público. E você tem o enaltecimento desses bandidos. Você tem a imprensa falando sobre isso como se fosse um simples jogo político. Qual é o enfoque nessas matérias sobre o Sérgio Moro e esse empresário Tony Góes? A briga, a rinha de galo entre o Tópolis e o Sérgio Moro. Não é o que o Tony Garcia fez, não é o que o Tony Garcia roubou, não é os malefícios do Tony Garcia para a política brasileira. E na política brasileira, Marco Antônio, se você tem políticos ruins, mas também juízes ruins e jornalistas ruins, não há a menor chance de sobrevivência de uma democracia real, pujante. Você tem esse combo de gente ruim infestando, emporcalhando a política. A versão ruim é o juiz agindo politicamente. E aí eu coloco, infelizmente, o Sérgio Moro, que foi um grande juiz, mas a partir do momento que foi para a política, por causa da sua vaidade, encapsulou a sua atividade enquanto juiz, já tinha desafetos na esquerda, agora tem desafetos na direita, porque também brigou com o bolsonarismo em nome de um princípio simples de poder. E aí é um homem que é odiado por todos os lados. Então ele vai ser crucificado, está sendo crucificado, não exatamente por sua vaidade, mas por seus méritos do passado. E ele não vai ter o salvo conduto e o socorro de uma direita que ele cuspiu nela também, relativizando Lula e Bolsonaro, relativizando os abusos de poder do próprio PSE, e, eventualmente, ele está no bico do urubu. É a triste sina de uma crônica de uma morte anunciada, mas é uma crônica de um suicídio anunciado de um homem que se deixou encapsular pela própria vaidade, que errou o jogo político a ponto dele mesmo ser destruído por esse jogo político. É, a miopia é completa, né? Você vê que a pessoa é totalmente incapaz. E, enfim, a gente acompanhou de perto esse derretimento e agora vamos ver, né? Como é que o Flávio Dino vai julgar esse caso. É, adivinha. De ninho. Ele abraçou gostoso. Ele abraçou gostoso. E agora vai levar. E eu vou te falar uma coisa. Enfim, esses caras contribuíram demais para a campanha da esquerda. É impressionante que esses caras contribuíram para difamar o Bolsonaro e todo mundo que apoiou o Bolsonaro ao longo desses anos. E até hoje, o Moro não tem vergonha na cara de fazer um discurso enfático e duro contra o TSE e contra o Supremo Tribunal Federal. E vai ser passado. Não dá nem para considerar esse cara um aliado na luta por justiça e por civilidade. Ele fala em civilidade quando ele abraça o Flávio Dino. Não dá para colocar esse cara do nosso lado como um aliado. É simples assim. Não é confiável. Não é. Não é confiável e não empenha a bandeira. Então, mas enfim. Para você ter acesso ao conteúdo integral do fio diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do fio diário. Olá! 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 Olá!